É com imensa tristeza que iniciamos essa edição especial do Papo Mix para nos despedir do nosso grande amigo Mauro Borges. Grande artista, ele mostrou para a comunidade LGBT que podemos sim e que podemos muito. Essa não é uma edição de homenagem. Graças ao bom Deus, tivemos várias oportunidades de manifestar a nossa admiração e carinho por esse grande artista. Como, por exemplo, na quinta edição do Prêmio Papo Mix da Diversidade, no qual Mauro Borges reviveu no palco do Teatro Sérgio Cardoso um dos grandes momentos da sua carreira. É muito bom a gente reconhecer os nossos talentos e agora a gente vai homenagear ele, que é um ícone também da nossa comunidade LGBT, com mais de 29 anos de carreira. Sabia, Silvete, que ele lançou o primeiro grupo de Dance Music com música em português brasileiro? Minha filha, o primeiro do... Ah, é? Vista que era uma banana louca, mas a gente vai nascer. Quem seria? Pois é, tem um vídeo, vamos ver o vídeo. Vamos lembrar o que tem esse grupo. Eu estou chegando agora ao grupo convidado do nosso programa, que sim, levou o Robin. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL